Já estamos, inclusive, com ele na tela, para você que está acompanhando o YouTube. Já está com a gente aqui o Rafa. Tudo bem, Rafa? Como é que você está, rapaz? Tudo bem, Cabela? Grande abraço para você. Quanto tempo, né? Ficamos aí um tempinho sem participar, mas estamos de volta aqui, né? É. Semana passada não teve a conexão, então está um tempinho porque é semanal e quando falta uma semana, enfim, são duas semanas que a gente não se fala, não é? Aliás, essas duas semanas eu vou falar para você. Eu tive uma prova aqui, encerrando aqui minha primeira parte do curso de treinadores, né? Tirando a UEFA-C. Fiz a última prova teórica de técnico e tática, agora fiz a prova prática também. Agora só falta o estágio para ser um treinador licenciado pela UEFA. Poxa vida, olha só, hein? É um cara uefado. Poxa. Que beleza, hein? Parabéns, Rafa. Muito obrigado. Eu estava dizendo o seguinte, nesses últimos 15 dias a movimentação foi grande, né? Rapaz do céu, hein? E como? E como? Esse período é bom, né? Esse período é agitado, esse período é movimentado, porque tem muita negociação, a janela abriu, como a gente tinha falado da outra vez, né? Que a gente tinha participado aqui, tinha falado. Aí o Haaland foi anunciado lá na equipe do City, muita movimentação, briga, né? O pessoal lá na Espanha bravo ainda com a história do Mbappé no PSG, querendo colocar processo, querendo impedir a homologação desse contrato. Então está bem agitado o mercado aqui na Europa. O verão é bem quente aqui, de fato. E já pegando o gancho do Mbappé, né? Esse problema no Mbappé é grana, né? É valores? São valores? É, o valor aí a gente comentou até aqui na época, né? Porque era meio impressionante como que o PSG ia fazer para conseguir segurar o jogador que tinha vontade de jogar no Real Madrid e o Real Madrid tinha vontade de ter o jogador. Então era meio óbvio que ele sairia e iria para o futebol espanhol. Teria que abrir muito os cofres para segurar o Mbappé lá no PSG. Eles conseguiram mais de 300 milhões, salários absurdos, quantias que ultrapassam o nosso pensamento. Milhões de euros, né? 300 milhões de euros. Então fica aquela dúvida, como é que a equipe do PSG, contando aquela história do fair play financeiro, como é que você segura, como é que você permite que um time que já paga 34 milhões de euros por ano para o Neymar, 34 milhões de euros por ano para o Messi, vai pagar essa quantia enorme para o Mbappé, fora as luvas, o bônus, é muito estranho. A história do fair play financeiro ficou pelo caminho com toda certeza. Tá bom, então, já estamos falando de Mbappé, Paris Saint-Germain, fair play financeiro, será que esse assunto que surgiu aí do Neymar, indo para a velha senhora, não seria já um alívio para os cofres do Paris Saint-Germain? Com toda certeza, né? Inclusive, os boatos que dão conta é de que um dos pedidos do Mbappé para que ele renovasse com a equipe do PSG seria a saída do Neymar. Ele não teria um relacionamento muito bom com o brasileiro, ele quer ser cada vez mais, de fato, o dono do time. Ele sabe que o Messi está lá só fazendo uma hora até ir para o futebol francês, né? E a ideia seria ele se livrar do Neymar. O PSG também não faria nem um pouco triste, já deixou bem claro que é negociado, se alguém aparecer com uma proposta ali, leva o jogador. E, segundo informações do Jornal Espanhol Esporte, o técnico Massimiliano Alegre vê com bons olhos a chance de ter o Neymar. O Massimiliano Alegre entende que a Juventus precisa crescer o nível de seu time, né? A equipe que deixou de brigar pelo título italiano nos últimos dois anos, depois de conquistar oito vezes consecutivas, entende que o Neymar seria uma boa peça, uma reposição interessante no time que recentemente teve o Cristiano Ronaldo. Resta saber como eles vão chegar, se o Neymar tem interesse. O Neymar falou que não tem interesse de sair da França, mas Juventus, nada mal, né? Seria um bom caminho para o brasileiro. Fazendo um trocadilho, né? Primeiro que o Neymar falando que não quer sair da França também é contraditório, né? Ele não vai falar que quer sair da situação que ele está lá agora, né? Se ele falar que quer, aí que o bicho pega. E deixaria o técnico da Juventus, Carlão, bem alegre. Essa foi boa, hein? Você sabe, Cabela, Rafa, boa tarde. Seria muito legal essa situação do Neymar. Também não sei se é algo concreto, né? Mas eu estava até... A gente já havia planejado esse assunto e no caminho... Estamos na pauta hoje, hein? Estamos na pauta hoje, hein? E no caminho até a rádio eu fiquei pensando o qual o Brasil... Nós temos o Alexandro, Danilo, o próprio Daniel Alves, acho que o Júlio César no passado foi um cara que teve o seu destaque na Juventus, mas nunca um protagonista, né? Nunca um, por exemplo, um Zico na Udinese, um careca no Nápoles, né? Isso eu falo com relação a Juventus. E eu acho que para o Neymar seria um desafio bacana numa grande equipe do futebol europeu e sairia da zona de conforto, né? Porque lá no Paris Saint-Germain ele está bem tranquilinho, né? O peso da camisa é outro, né? É grande, né? É. Um time gigante, né? E tem outra história, né? O futebol italiano a gente sabe que ele tem as marcações mais pesadas, são um pouquinho mais firmes, o pessoal chega, a marcação da arbitragem é diferente, então eu não sei se essa saída da zona de conforto seria tão atraente para o Neymar. Essa saída da zona de conforto seria tão confortável, né? É, seria uma saída grande demais, talvez, para o Neymar, né? Inclusive a Premier League seria um torneio também que, para mim, eu entenderia como atraente para o estilo de jogo do Neymar, mas é outro campeonato em que deixam encostar um pouco mais, deixam ter um pouco mais de contato, marcam menos faltas e aí já não agrada tanto assim o Neymar. Eu não sei, eu acho assim, agora é aquela coisa de torcedor e até pelos últimos acontecimentos envolvendo o Neymar e também as declarações. Eu acho que o sprint final da carreira do Neymar, em alto nível, eu digo, eu acho que vai ser a Copa do Mundo. Eu acho que terminada a Copa do Mundo, independente da situação do Brasil, se for campeão mundial, melhor ainda para o Neymar. Mas eu acho que mesmo não vencendo a Copa, eu acho que o Neymar deve ir para um centro, não vou falar que para ganhar menos, pelo contrário, acho que vai ganhar até mais dinheiro, mas para um centro não tão badalado como o futebol europeu. Um futebol norte-americano, um futebol árabe, japonês, chinês. Chinês. Imagino nesse sentido, porque... Aliás, agora vou sair até um pouquinho da pauta. Estamos num momento de tanta coisa de... Como que é a depressão esportiva, né? Tivemos a Simona Halep, nas Olimpíadas tivemos tantos casos aí. Toda hora tem caso nesse sentido. Eu estou achando que o Neymar está meio estafado. Culpa dele também, mas culpa do sistema que... Eu acho que em alguns momentos recrimina um pouco o Neymar. Eu também acho, também concordo. Dá a impressão que ele está meio cansadão. É aquela história, né? Nós imaginamos que possa fazer bem para ele essa mudança de ar. Né? Pode fazer bem para ele, teoricamente. Como também não, como disse o Rafa, é um futebol diferente, é um futebol mais pegado, é um futebol apitado de forma diferente, é tudo diferente. Então, mas pode fazer bem para ele. Porque categoria a gente sabe que ele tem para qualquer canto do mundo. A gente sabe, isso é indiscutível. Indiscutível. Depende dele. Depende dele. E outro detalhe, né? Se for, a temporada começa agora, em agosto. É antes da Copa do Mundo. Tem todos esses detalhes também, né, Rafa? É, tem isso. E eu acho que até essa ideia, entendendo que o Campeonato Francês seria um campeonato com menos pressão para ele, que ele teria que se forçar menos, para chegar na Copa do Mundo com um nível mais físico, melhor, né? A gente vai lembrar que a Copa do Mundo geralmente acontece no fim da temporada europeia. O Neymar sempre chegava cansado, muitas vezes contundindo. Já foi assim na última Copa do Mundo. E dessa vez, no meio da temporada, seria uma situação diferente. Ele poderia chegar no ápice da forma física, e se tudo é certo para ele, sem uma contusão. E pode fazer uma Copa do Mundo melhor. Acredito que a partir daí da Copa do Mundo, ele vai definir o futuro dele. E por que não pensar, como o Carlão falou, de sair de um grande centro? Bom, o Messi deve jogar esse ano no PSG e ir para a Inter de Miami, né? A equipe lá do Beckham, nos Estados Unidos. O Messi gosta tanto do Neymar, o Neymar gosta tanto do Messi. Jogar em Miami, nada mal, com o Beckham. Vai unir útil ao agradável, vai unir útil ao agradável. É, sei lá, né? De repente pode ser. Agora, se a Copa do Mundo fosse no meio do ano, a história já seria totalmente diferente. Porque acabaria a Copa do Mundo, e aí? Vou para a Itália? Não vou para a Itália? Fico aqui? Ou já vou lá para o Beckham? Para a Miami? Tem tudo isso. E vai depender muito do rendimento dele na Copa do Mundo, né? Se ele conseguir, de fato, entregar aquela Copa do Mundo que todo mundo espera do Neymar, aí eu acho que o mercado dele cresce. A própria PSG, ou então o futebol espanhol, abre as portas novamente para ele. Mas, fazendo uma Copa do Mundo como foi em 2018, com um brilho mais questionável, aí as coisas ficam mais complicadas. Concordo, concordo plenamente. E o Bayern, hein? Apresentou o Mané? Nada mal, né? O Bayern de Munique que gastou ali por volta de 40 milhões de euros. Não foi uma quantia que a gente está acostumado a falar. Foi até em conta, né? O Sadio Mané tinha contrato por mais uma temporada com o Liverpool. E o pessoal da Inglaterra preferiu não arriscar o Sadio Mané, falando que ah, estou afim de procurar novos ares mesmo, quero conhecer outros lugares, novos desafios, quer ir para o futebol alemão. Vamos dizer assim, né? Não é um grande desafio jogar no Bayern de Munique. O campeonato alemão basicamente está na conta, é só brigar pela Champions League. Mas ele vai disputar o campeonato alemão agora, vai mudar o seu ambiente, mudar de clube. 40 milhões de euros, segundo a informação da imprensa alemã, que dá em cerca de 215 milhões de reais. E seria um incentivo para segurar o Leva lá? Então, essa situação do Lewandowski é que fica um pouco mais complicada. O Lewandowski está numa situação parecida com o Mané no Liverpool, né? Ele tem mais um ano de contrato, mas falou que quer procurar novos ares, quer jogar em um novo time. O Barcelona já abriu as portas, o Lewandowski teria interesse em jogar na equipe do Barcelona. Resta saber como o Barcelona vai fazer para pagar as contas disso aqui. E o Bayern de Munique já passou o recado. Eles esperam o jogador de volta ali para a pré-temporada, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tem um ano de contrato. Aparentemente, eles estão dispostos a correr o risco do jogador sair de graça na próxima temporada. É aquela história, né? Vai ter um jogador descontente? É bom você ter um jogador descontente hoje? Só tem um ano de contrato? Só tem um ano de contrato? Não, tem mais cinco anos pela frente. É uma situação. Mas só tem um. Vale a pena? E outra coisa, né? Não só a questão de sair de graça. O Lewandowski não é nenhum garoto. Acho que a equipe do Bayern já entende que já fez caixa com ele da forma que poderia fazer, com os títulos, com as conquistas, com a entrega que ele teve dentro de campo. Mas a situação é que é um jogador importante. E você, além de não querer perder esse jogador de graça, oferecendo pouco, contratar o Lewandowski, o melhor jogador do mundo, por uma nicharia, como o Barcelona, neste momento pode pagar, aí convenhamos, deixa aqui no canto. Mas o que acontece? Que tem aquele produto, você comprou um novo, mas estão oferecendo tão pouco para aquele seu antigo lá. Você fala, deixa aqui no canto. Mesmo se estragar, eu tenho ele. E aí pode ser o que acontece com o Lewandowski. Normalmente na Europa, quando esses superstars estão em um clube onde eles atingiram o auge, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, eventualmente agora o Lewandowski, mesmo eles indo para grandes clubes, o Cristiano foi para uma Juventus, o Messi foi para um Paris Saint-Germain, o Leva pode ir para um Barcelona, mas já é o início, do fim, já é a reta final de carreira. Porque é difícil imaginar que o Lewandowski vai ter o mesmo ritmo, a mesma batida de Bayern de Munique, como o Cristiano não teve na Juventus, o ritmo de Real Madrid, como o Messi não está tendo o ritmo de Barcelona. O Lewandowski está com quantos anos? 35? O Lewandowski, eu vou confirmar aqui, né? Eu acho, eu acho também, estou meio no chute. O Lewandowski está com seus 33 anos, não é uma idade ruim, tem um tempinho para gastar ainda, pelo menos mais duas temporadas, dá para ele jogar bem. Mas é fim de carreira, de fato? Sim. Só que é aquela coisa, você experimenta um futebol diferente. Estou aqui na Alemanha, é a zona de conforto, como a gente falou agora. Eu sei que vou ser campeão alemão mais uma vez, já cansei de levantar taça com essa equipe aqui. Eu posso experimentar, viver a vida de Barcelona, conhecer um time novo, uma filosofia diferente. É interessante. O Cristiano Ronaldo, com 33 anos, não sei se a gente pode comparar, mas o Cristiano Ronaldo, com 33 anos, ele tinha muita lenha para queimar ainda, hein? Ele queimou muita lenha ainda, com 33 anos, 34. Na verdade, acho que agora está sendo a descendente mesmo. Está descendo agora. O Lewandowski tem uma vida bem regrada também, até com a esposa dele, tem uma dieta toda especial lá. Então, é um cara que eu aposto que vai ter uns bons anos ainda de bom futebol. E considerando que o Cristiano Ronaldo é um cara que tem uma situação física diferente, o Lewandowski, vai, não vou dizer que é aquele 9, o matador, que fica parado na área, mas a principal função, o que mais se espera do Lewandowski é só mandar a bola para a rede. Então, eu acho que ele consegue render um pouquinho mais. Muito bem. 4h29min, só para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho dos brasileiros aí que estão nessa janela de transferência aí. A bola da vez agora é o Rafinha, né? É, o Rafinha é desejado por muita gente. O Barcelona queria o Rafinha, mas já saiu fora porque não tem como pagar. A gente lembra que La Liga define quanto cada time pode gastar com os jogadores, de acordo com o que vem de receita. Então, o Barcelona já está fora da parada e o Rafinha está aí no mercado. O Arsenal é um novo time interessado. Fez uma proposta para o Leeds, mas não agradou. A equipe do Leeds quer mais dinheiro. E eu acho que até o próprio Rafinha pode estar mais interessado em outros pretendentes, né? Tem uma briga ali dentro da Premier League. O Chelsea e o Tottenham estariam interessados em contar com o jogador. A gente lembra que essas outras duas equipes londrinas têm vaga para a Champions League, o que é mais interessante. É um atrativo a mais para ele decidir por uma equipe, né? O Chelsea ou então o Tottenham, em relação ao Arsenal. E o Arsenal que segue movimentando, segue atrás do Gabriel Jesus na conversa. O Jesus sem espaço agora na equipe do City, graças à chegada do Haaland. E só uma situação interessante, né? O Arsenal teria oferecido cerca de 58 milhões de euros, né? 316 milhões de reais pelo Gabriel Jesus. Mais do que o Bayern de Munique pagou pelo Sadio Mané. Entre um e o outro, eu acho que eu preferia o Mané, viu? Eu também, viu? Eu não sei porquê. Eu tenho assim um sentimento que eu preferia o Mané também. Não sei. Alguma coisa que fala por dentro, assim. Não sei porquê. Cara, um pleno respeito pela carreira do Gabriel Jesus. Ele surgiu de uma maneira maravilhosa no Palmeiras. Muito novo, conquistando a Copa do Brasil e sendo um protagonista. Disputou uma Copa do Mundo. Eu acho que toda essa situação a gente tem que reconhecer o valor do atleta. Mas eu acho ele meio superestimado. Eu não acho que ele tenha essa bola toda, sabe? Até para ser um titular no Manchester City, quando ele foi, eu falei, não é possível. Ele é um baita jogador, mas não esse baita jogador que eu estou subindo. É, é. Mais ou menos isso, né? Tem bola para jogar na Europa, mas para ser protagonista no City, no próprio Arsia, que tem uma torcida apaixonada. Eu não sei. Eu acho muito para ele. Eu acho que a gente pode fazer uma discussão aqui. Por exemplo, o Gabriel Jesus tem uma carreira na Europa de mais sucesso, por exemplo, do que o Abigol. Então, talvez, se estiver aqui no Brasil, o Gabriel Jesus fosse disparado melhor. O melhor jogador do campeonato brasileiro, o artilheiro, o jogador mais importante. Mas para o futebol europeu, eu acho que ele está em um nível diferente. Talvez não no City, mas se jogasse no Newcastle. Mas vamos ser sinceros, o meu Arsenal, dói dizer isso, mas no momento, eu acho que ele caberia no Arsenal. A gente está com tempo aí? Não, não estamos, não estamos. Não estamos, não estamos, não estamos. Não está, porque ele tocou no assunto. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Arsenal, ele é aquela coisa, né? Ele não ganha a Liga dos Campeões, mas é um clube meio que apaixonante, sabe? Parece que o pessoal gosta do sofrimento, sabe? Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu entendi o trocadilho. Leia um Febre de Bola. Febre de Bola é um livro maravilhoso, que mostra bastante essa paixão pelo Arsenal, tá? Beleza. Febre de Bola, Carlão, nota aí, Carlão. Mas você entendeu, né? Eu entendi a colocação, entendi a colocação, muito bem. É do Nick Hornby. Rafa, um abraço para você, até semana que vem. Um abraço para vocês e até a próxima semana. 4h33, Tervalinho, repórter CBN, a gente volta já.